Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo completo de pareamento e sincronização do smartwatch modelo KD99 Ultra Então é importante você assistir esse vídeo do início ao fim, porque a gente vai ter que fazer duas conexões Uma conexão no aplicativo, para ajustar data e hora, dar a permissão das notificações Eu também vou te ensinar a fazer download de watch faces, colocar uma foto E a gente vai ter que fazer uma segunda conexão, que é a conexão para as chamadas Então fica no vídeo que a gente vai fazer esse procedimento de uma forma bem simples Primeiramente vamos fazer alguns ajustes aqui no smartwatch Você aperta o botão coroa, você alterna os estilos de menu Aperta duas vezes bem rápido, você vai alternando Você pode utilizar esse menu em formato de lista, você pode utilizar qualquer um dos estilos de menu Não se preocupe a princípio com o idioma Quando a gente fizer a sincronização, além de ser ajustado data e hora O idioma também já vai de forma automática para o português Então agora a gente vai vir aqui para o aparelho celular Antes de baixar o aplicativo, a gente vai ligar aqui Bluetooth e ligar a localização A princípio não vamos fazer uma conexão de forma direta Só liga Bluetooth e liga a localização Feito isso, você vai baixar esse aplicativo aqui Que é um aplicativo compatível com o modelo KD99 Que é o Ryfine Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS Eu já fiz o download do aplicativo, vou entrar aqui pela primeira vez Tudo que for aparecendo aqui, você vai concordando, vai aceitando, vai permitindo Clica em aceitar, permite Não precisa ter medo, vai permitindo tudo que aparecer aqui Aqui você pode criar uma conta no aplicativo Ryfine É muito simples, você vai clicar aqui em nova conta Vai seguir alguns passos e vai criar uma conta Mas você também pode fazer um login de forma direta Que eu acho mais simples Você clica aqui embaixo, login direto O próprio aplicativo vai criar para você um número de conta e uma senha É recomendado caso você queira entrar nessa mesma conta Que você tire um print da tela E aí quando você for entrar novamente, você pode entrar com essa mesma conta Clica aqui em confirmar Confirmar novamente Você precisa preencher alguns dados de perfil pessoal Eu coloquei alguns dados aqui aleatórios Só para a gente poder prosseguir com a configuração Clica aqui em confirmar Sucesso na configuração Então aqui é só você voltar Clica aqui em vá definir Vai te redirecionar para acesso notificações É muito importante que você ative aqui o aplicativo Ryfine Ativa e permite Para você poder receber as notificações na tela do relógio Estamos aqui na tela inicial do aplicativo Porém o relógio ainda não está conectado Essa primeira guia Fica a salva informações Seus batimentos cardíacos Informações do seu pedômetro Do monitoramento de sono Aqui você também tem um histórico Das suas atividades Um relatório semanal, mensal, anual Essa penúltima guia tem algumas funções esportivas Que funcionam em sincronia com o GPS do aparelho celular O KD99 ele não tem o GPS integrado E nessa última guia é onde a gente vai fazer a conexão Primeiro você vai clicar aqui Dispositivo de busca Clica para permitir Se ele te redirecionar para essa tela Você vem aqui em permissões E verifica se está com todas as permissões Faltou a permissão da localização E a permissão da câmera Concede todas as permissões E aí você pode voltar aqui de novo para o aplicativo Dispositivo de busca Aqui ele vai fazer uma busca do smartwatch Ele já encontrou no caso Está escrito aqui watch Você pode clicar em cima ou você aguarda E aí quando aparecer aqui Você clica Conexão bem sucedida Automaticamente ele já vai alterar o idioma Também vai ajustar data e hora A gente pode clicar aqui em visão Aqui é para você permitir o aplicativo em segundo plano Então aqui a gente volta Estamos aqui na tela do aplicativo E o relógio já está conectado Porém a gente tem que fazer alguns ajustes Eu vou começar aqui com a parte dos mostradores Então você tem algumas opções Temos watch faces para download Não são tantas watch faces Tem algumas watch faces pagas Mas tem bastante watch faces gratuitas Para você fazer o download é só você clicar em cima da watch face Por exemplo eu tenho uma watch face gratuita Você vai clicar aqui em cima E aí você clica aqui em troca imediata E esse plano de fundo Essa watch face vai ser transferida para a tela do relógio Já nessa última guia Você consegue personalizar a tela inicial com uma foto Ou uma imagem da galeria do seu aparelho celular Vou selecionar aqui uma imagem aleatória Clico aqui embaixo Complete Aqui você vai enquadrar essa imagem da forma que você quiser Clica aqui em cima Você pode mudar a cor do mostrador A cor do relógio Eu vou colocar um relógio aqui amarelo bem claro E você pode posicionar esse relógio onde você quiser Olha só que interessante Vou colocar aqui embaixo Aí você clica aqui em cima E aí você vem aqui E clica em aplicar E quando chegar aqui em 100% A imagem vai aparecer aqui na tela do relógio Para download de watch faces é do mesmo jeito Então agora vamos voltar Aqui você consegue configurar metas de passos Mudar o tema do aplicativo Não é o tema do relógio Gerenciamento de autoridade do sistema Por aqui você consegue sincronizar contatos Da agenda do aparelho celular E aqui informações da versão do aplicativo do celular E agora a gente tem mais alguns ajustes Vamos clicar aqui em cima Configuração do dispositivo Aqui você pode clicar para poder encontrar o relógio É uma forma de você verificar se o relógio está conectado também Vamos aqui em lembrete de mensagens Aqui a gente vai dar as permissões para as notificações Então olha só a gente tem uma lista Temos algumas aplicações aqui nessa lista E a gente tem aqui outros Quando você permite aqui outros Você vai estar permitindo receber notificação Do restante das coisas que você tem instalado no seu aparelho celular Seja aplicativo de banco, aplicativo de e-mail Aí você tem que clicar aqui em cima para confirmar Aí você pode voltar Lembrete de alarmes Por aqui você faz a configuração dos alarmes Lembrete de sedentarismo Você configura alguns períodos Para o smartwatch te avisar Para você levantar Para você poder tomar água Aqui é o acesso remoto A câmera do aparelho celular Aqui é a configuração do monitoramento de sono Você tem que programar aqui O período inicial e o período final Que seja mais ou menos aí o período que você está dormindo Você tem que dormir com o relógio E aí ele vai fazer uma análise do seu sono Monitoramento automático dos batimentos cardíacos Eu recomendo que você deixe desabilitado Porque se você habilitar Isso vai consumir um pouco mais de bateria Modo não perturbe Formatos de 12 e formatos de 24 horas Vou deixar aqui no formato de 24 horas Aqui é para você ativar a vibração do relógio Também recomendo que você deixe dessa forma Modo de economia de bateria O idioma do relógio Como eu mencionei Ele ajusta de forma automática Mas você também pode mudar aqui o idioma De forma manual O lado que você utiliza o relógio Se é no braço direito No braço esquerdo Aqui é para você sincronizar Informações do relógio com o aplicativo Restaurar as definições de fábrica De forma remota E aqui é o sensor Que acende a tela Quando você levanta o pulso Então você ativa Tem um período Que você pode configurar E sempre clica em confirmar E aqui é para você desvincular O relógio do aplicativo Tudo feito Todas as configurações Porém Se você tentar realizar uma chamada Vou descargar aqui um número aleatório Clica aqui nesse botãozinho verde Olha só Ele não realiza Então agora a gente tem que fazer Uma segunda conexão Que é a conexão para as chamadas A primeira coisa que você tem que fazer É deslizar aqui de baixo para cima E você tem que ativar esse bluetooth Esse daqui é o bluetooth das chamadas Ele tem que estar dessa forma Azulzinho Aí você minimiza aqui o aplicativo Vamos aqui no bluetooth E agora a gente vai fazer uma conexão Vamos fazer uma busca Como se fosse um dispositivo qualquer Um fone bluetooth Olha Encontrou aqui o watch audio A gente vai clicar aqui em cima Seleciona essa caixinha aqui Clica aqui em parear Vai aparecer que está conectando Conectado Clica nessa engrenagem Para a gente conferir Se está com todas as permissões Está com a permissão das chamadas Permissão de áudio e mídia E permissão de compartilhamento de contatos Clica aqui em ok E agora vamos novamente testar Vou entrar aqui no discador Deixa eu voltar aqui Vou vir aqui no teclado Discar o número aleatório Clico no verdinho Confirmo a chamada E olha só A segunda conexão Que é a conexão para chamadas Também foi realizada com sucesso Espero de alguma forma ter te ajudado Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você ficou com alguma dúvida Teve alguma dificuldade Pode comentar aqui embaixo Que assim que possível Eu vou estar respondendo você Lembrando que eu já apresentei Esse relógio aqui Em um vídeo review Onde eu demonstro melhor Todas as funções Caso você queira conhecer Vou deixar o link Desse vídeo na descrição E é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo